Este acidente aconteceu por volta das 5h30 da manhã de hoje, entre as ruas Arariboia e Itapuã, no bairro La Salle, em Pato Branco. A condutora de uma motocicleta acabou se desequilibrando e caindo. Possivelmente, a pista molhada tenha ocasionado a queda. Equipe do corpo de bombeiro socorreu a vítima, que sofreu ferimentos. Ela sentia dores, principalmente em um dos pés. Ela foi encaminhada ao atendimento médico.